A linha de câmeras IP Ilustra da Tyco da Johnson Controls apresenta o último avanço em câmeras de segurança e tecnologia de vigilância, a ProGen3. Esta geração dá continuidade ao legado da Ilustra de oferecer uma gama completa de resoluções de imagem, tamanhos e opções de lentes para atender às demandas dos clientes. A tecnologia ProGen3 otimiza a qualidade da imagem e o desempenho do sistema e, ao mesmo tempo, minimiza o tempo de instalação e manutenção, e mais importante, os custos. A terceira geração de câmeras Pro incorpora tecnologias inteligentes e eficientes que maximizam os recursos e melhoram o desempenho geral. A inteligência de vídeo da Ilustra analisa o vídeo gravado automaticamente e alerta os usuários quando movimentos específicos são detectados. Com detecção facial avançada, as câmeras ProGen3 usam uma nova biblioteca dedicada com os algoritmos mais recentes para maximizar a precisão. Disponível na linha Pro mais recente, a Ilustra oferece uma solução econômica com análise de vídeo incorporada sem a necessidade de um servidor analítico dedicado. Graças aos perfis de aplicação, as câmeras ProGen3 se ajustam especificamente a certas condições ambientais. Por exemplo, uma câmera instalada em uma loja, um cassino ou um ambiente similar seleciona automaticamente as configurações que otimizam a qualidade da imagem. Na linha ProGen3, a configuração inteligente realmente satisfaz as expectativas. A tecnologia WDR inteligente agiliza a configuração e otimiza a qualidade do fluxo de vídeo em ambientes com diversos níveis de iluminação. As câmeras conseguem analisar o ambiente para ajustar o contraste e equilíbrio geral da cena. Mas a grande vantagem da tecnologia WDR inteligente na linha ProGen3 é a capacidade das câmeras de se adaptarem automaticamente à cena, sem intervenção do operador. O reflexo interno criado pela iluminação IR da câmera ou os eventuais arranhões causados durante a instalação são completamente eliminados graças ao novo design sem bolha da linha Pro. A qualidade geral da imagem, especialmente em resoluções mais altas, é aprimorada devido ao revestimento liso e antiaderente das câmeras, que permite que resistam até às condições ambientais mais adversas. Como toda a linha ilustra, as câmeras ProGen3 cumprem os estritos padrões do Programa de Proteção Cibernética de Produtos de Segurança da Tyco. A abordagem holística à proteção cibernética visa proporcionar tranquilidade aos nossos clientes. Esse foco em segurança começa com o conceito inicial de design e se concretiza com a implantação, incluindo uma resposta rápida a incidentes para atender a ambientes de cibersegurança amplos e em constante evolução. Cada câmera ilustra oferece diversas resoluções, entre 2, 3, 5 ou 8 megapixels. Então, sempre há uma resolução ideal para cada uso. As câmeras são otimizadas para gerar imagens coloridas nítidas e com a melhor qualidade desde a instalação, quase sem precisar de ajustes, o que economiza tempo e dinheiro. A família de câmeras ProGen3 continua evoluindo para oferecer um novo nível de segurança. Confira em www.ilustracâmeras.com